Então, aí a mensagem foi a última. Aí, tipo, eu só pensei, eu falei, tipo, não, eu nem pensei em nada, eu só tava jogando normal. Aí teve uma cutscene, eu li a cutscene. Chama a van. Cadê o telefone? Quase quebrei o telefone. Você é muito lindo, mas não supera o que o Aversão, ó. Vem me encontrar, eu estou aqui. Eu tô te vendo, eu já tô chegando. Boa noite, Maximino. Durma bem, viu, mano? A satuagem dele aqui da hora, velho. O V tem AIDS também. É bom, mais um motivo pra eu me identificar com ele. E aí, V, boa noite. Eita, santo pai amado. Tá. Comprar ou deslizar, né? PNG de Thumb. Qual a sua opinião sobre a guerra do Paraguai? Ah, acho que o Paraguai não devia fazer guerra. É, mano, diante de mim, o diabo vai chorar. Ah, é um grifo e um da soma. Então, comprou esse. Consegui desgraçado o chapéu da... Nossa, dá até paz, né, Rian? Sim. Eu compro mais alguma promoção, mas eu nem arranjei emprego. Digamos que ele tem pouca coisa, né? Acho que mais nada, né? Agora é do grifo e da sombra. Salve, boa noite, mano. Desculpa, vocês devem ter ficado surdo, né? Me perdoem, é por causa que tá bem alto. O jogo é muito baixo. Por alguma razão, o jogo é muito baixo. Do grifo e da sombra. Calma aí que eu vou agradecer o sub, tá? Vou agradecer o sub. Foi de boa pra mim, então ufa. Será que nós passamos base o estatal aí? É a parra, é muito chato, feio. Parece meu primo lendário. Repelente de coito. Pô, meu substato. Ah, mas já pegou alguma coisa. Na alba do grifo e da sombra. Eu pego o quê? Sacuta meu nome! Sacuta meu nome. Muito obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo aí, ó. Rebem-vindo à família Zodic, mano. Obrigado de coração por estar me apoiando aqui na live, viu, mano? Abafe e salva. Obrigado, viu, mano? De coração por estar completando dois meses já comigo, velho. Dois meses me apoiando. Boa noite pra você, meu lindo. Tô jogando Filho de Anjo e Demônio. Devil May Cry. Tô jogando, meu lindão. Como é que você tá? Muito boa noite. Você acordou agora ou você vai dormir agora? Ou você tá meio termo? Sei lá. Porque, tipo, pra mim, ou eu vou dormir ou eu vou acordar. É um dos dois. Sempre desse jeito. Build pro V? Escolhe qualquer um que você vai achar que vai ser útil. Esse aqui estuda. Mas 7.500 é de fuder, hein, mano? Vou ir nesse. Mudar som pra você ou pra guilhotina. Beleza. Beleza. Obrigado de novo, viu, Sakuta, mano? Pelo seu sub, mano. E obrigado por continuar escolhendo a minha pessoa pra você descer o Prime, velho. E me ajudar a realizar meus sonhos, mano. E chegar cada vez mais perto dos meus objetivos, mano. Tamo junto. 6 dias ainda, né, velho? Vou acordar e vou dormir. Acho que esse foi o reão do chat que passou mais rápido. Mano, pra mim passou normal. O único mulher até hoje que demorou pra passar pra mim foi o da Kree. O da Kree demorou pra passar. Nossa, o da Kree demorou muito. Qual que você foi pra... Mudar sombra ou você ou pra guilhotina. Tá, porra. Já era. Já buchou pro Dante? Pior que eu tô morrendo. Pra mim passou mó de boa, velho. O banheiro do chat tá passando muito rápido, então. Dali, boss. Beleza. O que eu senti que demorou foi o da Ganyu por algum motivo. Na época eu não... É, na época eu nem senti demora no banheiro da Ganyu. Só o do... É, só o da Kree que demorou pra mim. O que tem que ver? Eu tô... Toma, gaúcha, ayaka, siu, amor. Vamo lá. O bom é que agora dá pra gente ver a cutscene, né? Aí quando eu ver a cutscene que derruba a live, tá ligado? Você desviou de mim? Ah, nunca gostei desse cara. Só... Eu te conheço? Eu tinha caído, Midori. Boa noite, meu lindo. Burro como uma tábua. Não vamos nem nos preocupar com ele. Ele nem sabe sair da árvore. Só não passa de um parasita. Você está me insultando? Acho que ele ouviu. Ele não gostou. I will kill you. Não nessa vida. Como o ar para um pássaro ou o mar. Um peixe. Assim é o desprezo. Para o desprezível. É, eu demorou pra cá? Eu também. Vai passar no YouTube, né? Eu vou. A ideia é essa, né? A raid demorou a eternidade. Acho que não. Acho que eu queria muito chá. E no final acabei nem pegando ele. Olha pro lado do bom. Pelo menos você tem um 20. Tá com a cola que foi o que mais demorou. O binógio. Beleza, mano. Durma bem, velho. Obrigado por ter pedido aqui na raid, viu, mano? É legal, né? Só, mas eu também vou começar a usar o remonte. Vai ser legal. A TAM vai ficar lendária. Tá, eu esqueci como joga. Perdi o jeito. Eu esqueci como joga. Calma aí. Tá, tô lembrando. Beleza, tô lembrando. Beleza. Safe. O binógio tá passando muito rápido. Olha aí, então. Tipo, acho que é de pessoa pra pessoa, né? Tô aqui. Ai, ai. Caralho, dizia, filho. Caralho. Uau. Ele leu o manual. Eu ri tanto nessa cena quando eu vi a primeira vez. Porque nem quando o... O Brian perguntou... O Brian perguntou... Galo 12 ou o Galo 24? O Galo 24, é claro. Não sabia que agora os caras de cá... Eu tava fazendo um lanche de frango. Eu falei, caralho, que da hora, velho. Já fez um combo de 2 mil hits? Não. Comecei a jogar agora. Eu nunca joguei esse jogo. Caralho, mano. Você aperta esse botão aqui. O demora do caralho, velho. E aí, UriVai. Boa noite. Cai o bicho tanque pra porra, mano. Beleza. Tomou dois de uma vez também. Aí subiu bem na hora que eu chamei o pesadelo, mano. E aí... Esse daí ele foi buscar pão lá na padaria lá desse aqui, não. Vou comprar pão lá no seu Zé agora. Moleque. Ai. A porra, calma, meu filho. Vamos com calma. Ai ai, matou sobre mim e ele deve ter apagado, ele vai, ele, ai eu to vendo o chat, to me desconcentrando, ele vai estudar. Psssssss, eu esquivei sem querer mano, ele ta estudando pra caralho ultimamente. Psssssss, que da hora, velho. Pesadelo, vem como? Wow! Wow! Ah, me deu bagulho pra recuperar a vida, pô, ta bem fácil viu mano. Ta bem fácil o jogo. Queria deixar só um pouco mais difícil, um pouco. O que você diz? O que você diz? O que você diz? E ai, olivai, boa noite. Cara, Thumb, cara, vai chamar atenção pra caralho, tu vai ganhar muita view. Não, não. Não é assim, o YouTube não funciona desse jeito, não. Pega pra dar pra ser mal, tem que arrumar tempo pra zerar ele. Eu vou jogar ele em live também. E ai, Fugatsu, boa noite. Boa noite, meu lindo. Nada bom. Onde você ta indo? Ta fugindo? Isso não é um bom sinal. Temo que isso esteja um pouco além do que eu posso enfrentar agora. Ele é igual o Killuan é um personagem. Não dá pra vencer e vai enfrentar pra quê? Você vai apagar, o bicho ta jogando Fortnite o dia inteiro comigo. Resolvei o sub e não apareceu. Ô, Fugatsu, fecha a Twitch e abre de novo. Vai aparecer um negócio pra você compartilhar a mensagem. Ô, Damiel, muito boa noite, meu lindo. Obrigado por ter ficado aqui na live, viu mano. Quando termina o V vai para as outras dificuldades. Ah, tá, beleza. Beleza. Boa noite, Fugatsu. Obrigado por ter ficado aqui... Ô, Fugatsu. Damiel, obrigado por ter ficado aqui na live, viu mano. Obrigado pelo apoio de sempre do meu bem, meu príncipe. Até amanhã você aparecer de novo. Escrevi assim, tipo... Regra, não digita no chat, senão você vai tomar banho. Que regra, regra? Chegou muito a ver, mas não senti brincadeira. Não, é tipo... Não é assim que funciona, não. Pior que você me lembrou que eu planejei tudo certinho. Pra mim faltar quinta-feira, porque eu queria jogar. Daí o professor de maternagem quer me passar prova pra quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Minha... Nossa, caralho. Por que que eu tô pelado? Ô, Fugatsu, muito obrigado pelo seu resub de quatro meses, mano. Quatro meses aí me apoiando e me ajudando. Eu fico mal feliz. Tipo, teve dois subs fora de... Fora do Genshin, mano. Coisa rara, né, mano. Obrigado, viu, mano, por estar me ajudando e me apoiando. Mano, tamo junto demais, meu lindo. Obrigado de verdade, viu, mano, por estar dando esse apoio e essa ajuda. Boa noite pra você, meu lindo. Seja bem-vindo à live aí, ó. O YouTube é um cu que eu achei... Ah, também ficou ótimo, pô. De quatro? Tá beirando de quatro. Foi dois. Tá beirando. Mano. É porque... Eu tenho dois olhos na vez de dobrado. Ó. Avaliei como estiloso. Nem sei se é pra colocar isso. Enfim. Coloquei sem querer, o Arthur. Obrigado, viu, Fugatsu? Esse mano tá completando dois meses aí comigo, velho. E me ajudando todo esse tempo, já. Obrigado de verdade pela ajuda, mano. Tamo junto. Ó, tá passando uma hora. Pá. Estamos vivos, conseguimos. É nosso dia de sorte, V. Vamos pro canal carteado. Essas raízes estão em toda parte. Vem, estamos no subsolo. Pera que se eu passe eu falasse... Macaca. Acho que a gente precisou fazer uma limpeza. E eu nem trouxe minha tesoura de jardim. Baúco descoado do caralho. Tá, aqui eu continuo com o V, né? Tá, missão 5. É, o jogo começou agora, né? O jogo começou agora. O mascote e demoní... Beleza. Estou seguindo... Agora eu preciso encontrar uma saída. Aqui ele desliza, né? É, ele desliza. Olha que da hora. Olha que da hora, que da hora, que da hora, que da hora. Veja no... Vou explorar... Olha que da hora. Vem. Eu não sei se eu fico feliz ou triste Eu também tô me sentindo igualzinho você, sabe? Eu não sei se eu fico feliz ou triste Que eu tô juntando muita gema Eu não me sinto bem Eu gosto de atirar em banner Mas eu gosto de juntar gema também Só que... Ah, isso aí aí Demorar tipo 3, 4 meses pra vir mesmo Mano, é foda, tá ligado? Tipo De caixa, leque Esse feliz caminhamento é muito legal, velho Já pensou o pássaro da unha de Oswaldo? Como o Nero, Dante e V São 23 missões Até que é pouco, né? Pouco? Contando todos juntos? Calma, Juninho, mano Calma Pode ver, Gil Se não me engano É 20 Eu nem sei mudar o negócio Eu nem sei mudar o negócio Nossa, Marisita Tá Não sei se isso é com você, tá? Vixe, Marisita A gente não vai atirar nele hoje, não Não podemos atravessar sem... Sem isso daqui Se bem que o personagem que vai aparecer Ele tá mais pra... Como que eu posso dizer? O personagem fodão Sabe? Tipo, Shial Aí a Emiko tá demorando pra pôr, então Sabe passar no YouTube? A intenção, né? Como eu tive a impressão que ela vai ser tipo, Shial? Vamos segurar até onde der Tô falando lá Aí a Emiko, ela é o novo... Eu falei isso até Ela é o novo Shial, mano Ela tá segurando a gente no jogo E vai continuar segurando, né? São as 20 missões Tá Beleza Seguindo Não, pensei que era bagulho de orb pra eu me pegar, né? Acho que aqui eu posso seguir, né? Porque lá não deve ter nada Não sei Vamos seguindo Deslizando Ó, beleza Legal que tem cutscene em toda hora, né? Nossa, que um sorvetinho agora, ó Hum Que um sorvetinho agora Tá dando um shirk lá em cima Cuidado com o teto, V Tá Quebra o negócio? Que porra é essa? Não lembro disso não, mano Ah, que porra! 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 Não! Jesus Power! Beleza Morreu? Aqui eu tô perdido Aqui eu tô perdido Com certeza não era isso Espero que o jogo não tenha bugado Esquerda Esquerda Mas pra onde? Ah tá, 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 tá Tem o burro, tem o burro, tem o burro Tem o burro Tá cego porra, vamo, seguindo, seguindo O que eu tô gostando é o tempo que tem de uma cutscene pra outra O jogo apresenta cutscene bem rápido até Que personagem da hora Muito da hora E eles tem IDLE Oh, now you hit me Ai Ai, aqui Nossa, ele quase fez patê com a gente Até o dele tem estilo Os negócios Vamos lá, vou começar a matar um por um, vai A gameplay do Dante é a melhor Acho que a minha gameplay favorita Tá, não adianta É o Virgin, né mano Não tem como Nossa, foi os três numa tacada só Isso foi descolado pra caralho, velho Acabou? Não, tá nascendo mais Mano, olha que daí Ele faz uns símbolos mó da hora, velho E o nome do maluco é Pesadelo, mano Beleza Olha que da hora, mano Malvé é lindo, é Eu sei que o Dante é um personagem que mais tem combo É, todos os moleques tem combo Só que o Dante Moleque, vamo lá Olha que boneco da hora, velho Olha o Pesadelo Olha, mano Que boneco da hora do caralho, velho E pior que agora que eu lembrei Depois ainda vou ter que pitar o cabelo de branco, né, velho Dá pra ver o livro? Parece que ele tá lendo uma bíblia, mano Que é uma coisa bizarra O Dante faz capoeira Tá Que isso? Abriu umas barras ali do lado Eu buguei agora Tá, aqui Ué Pra lá, será? É, pra lá Nossa Não, pra lá de onde eu vim, não é? É aqui mesmo Pegar o orb É aqui mesmo, caralho Quando vai pintar? Pior que eu preciso pintar o cabelo de branco, mano Nossa, quando eu vou pintar eu vou tá fudido demais, né Porque meu cabelo vai tá desse tamanho aí Eu vou ter que meter o branco Meteu essa Só só a bíblia do diabo O Dante é assim Ele tem quatro formas E cada uma muda um moveset de cada arma mili dele Se eu não me engano são seis Por isso tem tanto combo, pô Dá pra ficar trocando arma? Mas dá pra trocar as armas no combate? Eu realmente não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer aqui Será que é pra cá mesmo? Acho que é, né? Ah, o livro tem ilustração e frases certas Caralho É literalmente a bíblia do capeta? Esse navio é gigante Certo, seguindo Tá, aqui é só do normal mesmo Pegar o orbzinho 24k de moeda Dropando e passando Cada vez maior Cai, me sinto Cai, já tô com 24 mil, mano Beleza Não, porra Tem burro? Beleza, seguindo Espero que eu não tenha nada que eu tenha perdido por aqui Você pode alternar entre os quatro tiros de arma no combate Você é louco? Por isso tem tanto combo no boneco Ó o pesadelo descendo Pô, acho que o pesadelo ficou lá no teto, hein, mano Acho que o pesadelo ficou lá no teto, hein, mano Cai, isso aqui dá pra quebrar? Será que tem mais? Pra explicar os estilos Puta que pariu Pulo e difícil Explica como o game Fum Um Esputo o botão Até lá Deixa ele ser feliz Olha aqui, filha da puta Olha só, gás, dorma bem, meu lindo Vai dormir, homem Tem que descansar, homem Tem que descansar, homem Tá, daqui já foi Tá me dando sono também Só que eu quero Eu queria chegar a parte que pelo menos eu continuo com o Virgil Com o Virgil Com o Neron Então a gente já tá lá dentro do lugar Mas eu acho que tá bem longe ainda também Ai, que bumbumzinho sexy Ai, parece a mulher que vende bagulho aqui na Bovoniere Nossa, é o segmento do outro O pesadelo foi embora Foi dar uma volta lá no telhado lá E puso aqui Olha o streamer Não, eu tô suave Pô, eu tô suave Vamos indo Vamos jogando Tá Agora o pesadelo caiu aqui, ó Vamos lá, filho Dá uma volta lá Bate no bichão lá, ó O pesadelo parece que é cego, mano Nossa, mas olha o dano dessa porra Olha o dano dessa porra Tô dando uma olhada Ai, que delicinha Eu tinha aula hoje Vai dormir, Fugatsu Tem que ficar até o final Relaxa, Solana Eu vou ficar até tarde também Vou ficar até eu aguentar Nossa, ele corre pra caralho Quando tá porra Tá, beleza Aqui acho que já foi, né Orbizinho básico Depois dessa fase Você joga de nero Mas é direto uma boss fight Acho que eu sei que boss fight que é Passa contra você tem seis patas Cadê a live sem espadinha? Cada vez mais, né Minha última prova Sério, Juninho? Manejar o canal Que eu falei, meu lindo Você faz o seu ritmo lá Quando você tiver afim Não Pronto, certinho Fiz sem que ele mais serve Ah, pensei que era pra batalhar com ele Nossa, aqui eu vou ter que andar Não Ah, esse aqui é que eu vou ter que andar no negócio Vou andar é a cabeça da minha Ah, não Tem um negócio aqui Eu tenho burro Não tinha visto Olha o Discord Mas eu tô jogando, homem Você é louco Você tá falando, né É roxo É roxo É roxo É roxo Tá, vamos lá, então Eu esqueci que dá pra planar Será que dá pra eu... Acho que não Acho que não Acho que não Deixa eu ver Deu Safe Safe, porra Deu Foi aí que dava Amanhã vai ter bastante clip Que eu vou pegar, provavelmente Boa noite Boa noite, sogras Durma bem Também te amo, meu lindo Durma bem Obrigado O que? Eu pedi Discord? Não, eu olhei, Oswaldo Eu olhei, eu olhei Eu vi a imagem lá Dos dois, mano Do futuro Eu vi, eu vi, eu vi Maquimau que é bonito Eu não sou, não Beleza, fugados, mano Boa louça Não sei o que desejar Não sei como falar Deixa eu ver Aqui, ó Beleza Safe Ah, tudo bem, Marisita Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tu é idêntico, não? Cê é louco Queimau que é bonito Cê é louco Tá, aqui Peguei Eu já peguei A Ivory aqui já tá Desquebrantada, né? Não dá pra quebrar ela Ou dá? Será que tem um orbe bem ali, né, mano? Tem um orbe bem ali, mano Não dá pra quebrar ele Quebrar esses, então E continuar seguindo Boa limpeza Para os salheres e utensílios Agora dá pra pegar aquele Tem que juntar os fragmentos, é Ó, até liberou a parte de baixo God E deslizando Deslizando O que tem nesse buraco? Vamos descobrir Na prática Tá Ahn Eu só lembro do nosso Falando Macaca Mais parecido com isso Vamos lá Deslizando 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 Tá, e aqui vai ter a batalhazinha Né, pá Ah, mas o que eu reparei? Ele estralou os dedos Eu não tinha reparado Não tinha reparado Que ele estralava os dedos Será que o pesadelo demora mesmo? Será que pode bater Mas tudo bate também Os bagulhos dos olhos, o pesadelo Os bagulhos dos olhos Macaca Ah, o pesadelo já acabou, mano Isso Eu perguntei naquela hora Eu não lembro o que você respondeu O V não tem o negócio de absorver as criaturas? Oh, o W Acho que foi o Awake, né? Tipo de acorde Vai, filho Vamos fazer uma batalhazinha Divirta-se Acho que eu creio Não é parecido com isso Ai, que delícia Que tesão Tem mais? Ai, tem mais um Caralho, banco Se não me engano É mais que o dele Posso começar a jogar do nada Começa o web Ai, que delícia Com direito ao Will Sem pai e tudo Tá, vamos seguindo Oswaldo, boa noite, mano Obrigado por ter ficado aqui na live, mano O V não do filme Isso aqui eu vi Pegou seu primeiro SSS Sério? Nossa, nem percebi Cai, foi logo com o V Nem percebi, mano Vá, pô Beleza, peguei esse aqui Ah, que legalzinho Fogo com ele Cai, eu ia pensar Que você tava cantando aquela música Unsexy and the man No end Tum Provavelmente vai ser o único Caralho O bicho brotou do nada Beleza 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 Igual o Sasuke O Oswaldo bugou O Oswaldo bugou, velho Desbloqueei lembranças com essa música Lembranças? Como assim? Quem tem porta assim É o Minato, seu animal É porque o Sasuke usa o Hilegan E aí? Macaca Tá, aqui acabou, né? Tem um orbzinho ali Deslizando Deslizando E ela vem representando Puta, já foi Que Hilegan Olha, filha da puta Já foi Você falou do Juninho, né? Bola dessa música Finalmente saímos Agora é só achar um telefone Vou chamar a Havan E aí, Revolta Boa noite Como é que você tá, meu príncipe? Eu vi Ela tá super fofinho, então Ah, eu queria deixar Um abraço atado Igual o dele, velho Olha Preciso de uma força Ai, que delícia Havan indestrutível Tô com insônia Ah, digamos que Acho que tecnicamente Isso é que o insônia É todos os dias, né? Aí, se é que ele dormiu, mano Mano, a Havan saiu do chão Minotauros A Havan saiu do chão Vou pôr alguma coisa aqui Porque vai ter boss, né? Daqui a pouco, né? Só que se não for que eu vou com o Nero Ah, o Kamei Eu need you Eu need you Essa Havan é braba, então Então nenhum foi que arranhou Santo Pai Amado Meu Deus do céu Ó, vamos lá O banner é do Dengue Não tem nenhum risco Não tem nenhum risco na Havan Que bizarro, né, mano? Acho que aqui não tem nada pra comprar Depois dessa Você vai jogar de Nero Vê quanto de orb você tem E pensa Ah Pensar o caralho Meu negócio é Bater Mas Tanto que usou, então Esse boss é que eu vou ver, então Tá safe Até parece que eu ia precisar de alguma coisa Ah, até parece Ah Ai, que louco descolado, mano Dá um orgasmo quando vê a Nico Balfas Claro Mais encrenca Quanto é esse dali? Não sei Nunca vi ele antes Procurei a espada do demoníaco esparda Você sabe onde ele está Ele me disse para esquecer o assunto Mas isso ainda me preocupa Enquanto existir um descendente vivo de esparda Não posso me arriscar Mano, olha os detalhes da barba dele na cena Você entende? Encontre-a E a destrua Médico da bruscão Somente assim o reino dele Será plenamente realizado Meu pai levantou para ir para o trabalho Se eu sumir do nada foi porque Não, tudo bem, Mariceta Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tudo bem Mano, olha que cavalo muito louco Esse boss não fala nada até onde eu lembro Ele não conversa com a gente Ele não fala nada Elder Garion Knight Cavalaria Abissal Já entendi Sei o que você é Não se preocupe Vou ser gentil Eu vou ser gentil Cara, isso é uma gentil Parece genital Que isso eu falo agente, meu Alguma coisa assim Só faltei para eu falar The West for the weekend Cara, tá chegando nada de dano no bichão, mano Não, não Nossa, eu esquivei como Eu que entendi O especial deles É igualzinho o especial do É igualzinho o especial do Genshin De encher a ult, tá ligado Tem que recuperar a energia E os caralho Oh, é bom Você tem que atacar lá Não, eu aqui Isso que eu gosto mais do Oss Aí, o pessoal Eu fiquei em câmera lenta Que porra é essa? Que isso? Cadê o pesadelo, porra? Que isso? Poder de controlar o tempo Um cavalo impressionante Ai, mas eu chamei o pesadelo E nem fez nada O boi é que o pátano ali Praticamente é imortal, né, mano? Mano, o cavalo controla o tempo Que da hora, velho Enjoy Ah, porra O pesadelo veio como? Dá agonia ver uns balls assim Por quê? De ser muito difícil? Vamos controlar o tempo, mano Get Ela vai me dar mais um pesadelo ainda O cavalo controla o tempo Ele vem do Devmar Cry 3 Me larga Velho Awaken Vamos, filho Vamos, vamos, vamos God Nice Oh Arthur, depois você me mostra Como é que aumenta a dificuldade Se o jogo for aumentar sozinho, né? É porque ele precisa de um núcleo E você sabe quem é o núcleo muito bem Por isso ele não tem habilidade elétrica Ah Por que se for? Genton Se a espalha de maneira que a espalha Nem desistir Pode ser nossa última esperança Amor Basicamente o boss é meio patético Em termos de agressividade Especialmente o corpo Ah, entendi o que você quer dizer Não quero te magoar mais, né? Pra mim sim Mas e o garoto? Nero Nero Coloca a Zawara do Só que grande O que? Vamos Vamos E você sabe quem é o núcleo muito bem Por isso que ele tem habilidade elétrica Porque depende de quem é o núcleo Quando estivermos perto da espada Até mesmo eu deveria conseguir sentir a sua presença Pode ver que o Nero já tá começando a ficar cansado Beleza Daqui pra frente que eu vou ir de Virgil, né? Você falou, né? O Arthur Tá, eu fiquei 41k ainda, mano Junge, Junge, Junge Junge Eu acho que o Arthur dormiu Ah, não Você vai de Nero agora Beleza Depois eu quero que você fale, meu lindo Se o jogo não aumentar sozinho Eu quero aumentar a dificuldade Ô, vou pegar um pão Calma aí Vou pegar um pão Que eu tô com fome Calma aí Vou pegar um pão Calma aí 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 Amém. 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 Bom. Ela não tá morta. E que corpão. Não que eu tivesse... Quer dizer... Eu quase nem notei. Sabe, se você tiver cuidado das suas coisas, eu me viro aqui. É. Caiu no celular e deu uma vibrada quase. É grande demais pra deixar passar. Vou dar um dito nisso. Fica ligado. Parece um robozão. Pão. Juga, mexe. Mas dá pra você estar com o Virgil no modo mais difícil. Não, é ir no mais difícil também não. Aí eu vou ficar 3 dias. A gente sabe ler. Olha esse babaca correndo por ele. Nossa, agora eu vou ter que acostumar a jogar com ele, né? Eu acho que eu vou voltar agora? Qual é a chance? Eu não faço a melhor ideia do que eu tenho que fazer. Eu não faço a melhor ideia do que eu tenho que fazer. Tá, eu não faço a melhor ideia do que eu tenho que fazer. É um mais difícil que esse, pelo menos. Relaxa, Tio Mad, tranquilo. É isso que eu ia falar. É a média. 25k pra cima. Tem exclamação, pão, tem. Eu falei, Marisita, que tinha muita... É que aconteceu muitas coisas na live durante muito tempo, Marisita. Eu acabei colocando muita exclamação. Não dá pra derrubar isso? Onde você pensa que vai? Não dá pra seguir ele não, mano. Não dá sim, dá sim. Achei que era coisa de nóia aqui. Como é que eu sigo ele? RB mais o B. Pra subir nas bolsas da perna. Reteco vermelho, beleza. Ah, eu tenho que derrubar cada uma das pernas, então. Ah, entendi. Beleza. Aí agora ele vai tombar e eu vou nas costas dele. Ah, entendi. Caiu o bicho do tanque pra porra, mano. Aí agora eu desço, né? Ai. Beleza. Ah, entendi, entendi. Até que legal. Acabou de abrir live. Agora é que ele mora... Ele mora lá fora, né? Ele mora... Acho que é na Califórnia que ele mora. Isso, arranca as pernas. Ó. Oi, olivai. Boa noite, meu lindo. Durma bem, mano. Obrigado por ter ficado aqui na live, mano. Obrigado pelo apoio, mano. Tamo junto, meu lindo. Durma bem. Vamos lá. Ah, eu tenho que descer e tombar ele de novo, né? É. Será que eu não consegui? Não, porra. Foca nessa aqui. Não, porra. Gênio. Beleza, essa foi. É, quando a gente for por coisa, então, eu mudo a dificuldade, então, pra ficar um pouco mais difícil. Não deixar impossível, mas um pouco mais difícil, pelo menos. É porque que eu... Ué, já caiu? Mas eu nem derrubei as pernas. Ah, tá. É que tem... Ah, tá. O que você está fazendo lá embaixo? Não achou que tinha feito tudo sozinho, né? Sabe? Aposto que você tem gosto de frango. Olha a que ousadia desse filho da... Vou deixar esse monstrão pra si. Preciso ir. Bom. Acho que é só nós dois, baratona. Não, tira. Não, tira. Não, tira. Tá. O pior que os bagulho são mó nojento e estranho, mano. Ah, tinha mais tempo pra bater, pelo jeito. Era lindo. Quando a bota tá azul, você consegue usar o RB mais o B pra subir direto. Agora que eu reparei, o RB é um dos botões mais importantes do jogo. Se eu soltar o RB, não dá pra ver o HP que as coisas estão. Só agora que eu fui perceber isso. Por isso que às vezes as paradas somem. Puta, tomei dano, né? Não. Ah, que já é, ganou. Cai, comer, muito bom. Queria comprar pra ir no encontro temático. O quê? Oh, Shadow, boa noite, mano. Dei uma bem, velho. Obrigado por ter ficado aqui na live, mano. O 7 do subago é 250 pila. Você é louco. Mano, 250 pila. Dá pra comprar muito pão. Não sei parar, mas por que eu fiquei todo o trabalho pesado. Nossa, a melhor ideia do que eu tenho que ir, mas vamos. Mano, ele corre do jeito muito foda. Não, porra. Anta. Beleza. Ai, 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 ai. Ah, só preciso derrubar 3. Deve ser por causa do modo, né? Vamo, 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 vamo. Acho que ficou com de vida, né? Ah, ficou com de vida ainda, mano. Que saco! Beleza, seguindo. Achei o que não tem. Vapo, menor! Vapo! Vapo! Bom, depois eu tenho que... Deu boa noite! Depois eu tenho que mudar a dificuldade mesmo. Pode ver que eu só tô andando, parece que você tá em tipo modo ultra easy. Vai que a gente viu uma história mais rápida, né? Essa coisa também era uma raiz. O que que tá acontecendo? Ei, a Lady acordou. Se tiver alguma pergunta pra ela, agiliza aí. Tudo bem. Ei, calma, isso aí parece útil. Pega isso daí. Não, 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 não. O outro. Não, do outro lado. Esse. É. Um monte do Pikachu é perfeito, né, mano? Beleza. Tal, pegou os pontinhos. Safe, safe. Tá, seguindo. Olha onde cê soa pra não levar ban. Pera que é mesmo, né? Daqui pra frente... Marisita, fecha os olhos. Fecha os olhos, Marisita. Aqui vai ter uma cena que, digamos que... Algumas pessoas vão ter que jogar no banheiro. O que aconteceu com ele? E a Trish? Acabaram como você? Trish? Ela foi capturada, eu lembro disso. Mano, é agora, né? Eles até conversam primeiro. Mas não sei o que aconteceu com o Dante. Eles até conversam primeiro, não é agora. Droga. Vocês não podem passar por aqui com o carro. É, sabe. A gente tá esperando por você. Só tem um jeito de escalar essa árvore. Espera aí, eu vou me aprontar. Ainda bem que eu fui pro banheiro, ó. Fico feliz por ver você tão bem. Você também, eu acho. Encontrei isso. Se você tiver alguma intimidade... E dar a luta do Hacando? Posso ter uma coisa realmente incrível com isso. Eu acho que é agora. Podemos confiar nele? Também não faço ideia, mas ele pode ser útil. Descansa. Você precisa. Não, acho que nem é agora. Acho que nem é agora. Pensei que era agora que as duas iam conversar até. É, não é agora não. Pode abrir os olhos, Marisita. Ou é? Pera aí. Olha a gente trabalhar. Me mandaram descansar. Ah, te mandaram descansar. É. Fiquei com a cenoura na mão. Aí, é agora mesmo, ó. Pegou uma roupa que seja boa pra ser... Tá, porra. Enfim. Ah, é só isso, só. É porque somos... Somos virjões, né, mano? Somos virjões, né? Seu B, Devil Breaker. Personalizar. Meu Deus. Eu acho que não dá pra aumentar a dificuldade, não. Se você quiser parar agora, é de boa. Eu acho que é uma... É, acho que é uma boa hora, né? E como é que salva? Você pode escolher entre eles. Eu vou escolher o verde, ou por enquanto... O verde, o Nero, por causa que eu tenho um amorzinho pela pessoa dele. Já tá salvo. Então, beleza. O verde, eu escapa toda hora, eu confundo. É igual, porra. Cabelo tudo igual, esses caralho. Vamos terminar por aqui. Vai pro menu, vou. Terminar por aqui, né? É os anos de reis.